Oi pessoal, hoje nós vamos fazer a colheita da Rainbow Shard. Eu queria mostrar para vocês qual a importância do sol para a horta, gente. É o seguinte. Essa daqui, essa acelga aqui, ela tomou sol direto, um sol forte, intenso. Tomou sol direto, aquela dali tomou sol também, mas ela não ficou tão exposta ao sol quanto essa. Essa ficou mais tempo, num sol bem forte. Essa daqui, ela ficou menos, menos tempo no sol. E, às vezes, algumas outras plantas cobriam, faziam sombra para ela. Por que ela tirou o sapato? Põe o sapato, vai para o sapato. Então, gente, hoje eu vou colher, porque já tem... Mesmo estando pequenininha assim, porque já tem umas folhas bem grandes ali. E eu tenho um pouco de medo de deixar e acabar ficando fibrosa. Deu o pulgão, tá? Deu o pulgão. Eu tirei com a mão mesmo, porque não quis passar a inseticida. Como ela ficou no sol, eu fiquei com medo de estragar. Aqui onde deu o pulgão, olha só como ficou. Ainda tem um ou outro ali. Mas, eu tirei com a mão mesmo, deu uma machucadinha, por isso que tá assim. E é isso aí, gente. Eu vou colher aqui e vou mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, tem hortaliças que a gente colhe de cima para baixo e outros de fora para dentro. E aí, no caso da Rainbow Charge, também é assim. Eu só estou em dúvida. Não sei se eu colho o pé todo, se eu deixo o meio para ir brotando. Vamos lá. Vou começar pela amarela. Vou tirar essa folha aqui. Vou tirar outra. Essa daqui quebrou. Essa daqui tá bem grande. Vou colocar, apoiar aqui em cima. Essa daqui, olha o tamanho da folha dela, gente. Ficou enorme. Enorme, olha só. A rosa. Essa rosa aqui cresceu bastante. Vamos lá. Aqui, ó. Ela cresceu tanto, gente, que tá até difícil para mim, para colher. Tá ali, ó. Tô apoiando ali no morinho. Já tem um pouco dessa amarela. Já tem um pouco dessa amarela. Tem uma branca aqui, gente, que eu plantei, mas ela ficou tão pequenininha, tão sem graça. Não sei se ela não tomou muito sol. Vou arrancar ela toda. Daqui é a branca. Daqui é a branca verde, não sei. Nasceu junto com elas, mas eu não achei muita graça nelas não. Vou pôr aqui um pouquinho. Olha o tamanho dessa folha. Olha o tamanho dessa folha. Colher menor, primeira. Só a colher essa. A grandona. Eita. Olha só, gente. Eu colhi um monte de folha. Olha o Marcelo. Colhi um monte de folha. Da vermelha, eu vou arrancar essa daqui também. Da vermelha, eu vou arrancar o nosso também. Opa. Da vermelha, uma dessa. Então, gente, eu vou deixar um pouquinho pra ver se ela rebrota, ó. Tá vendo? Tá nascendo algumas. Eu vou deixar aqui pra ver se dá mais algumas folhas. Agora daqui, ó. Eu tô pensando. Dessa daqui eu tô pensando em colher tudo. Tô pensando em colher tudo, porque ela ficou bem pequenininha. Essa aqui ficou grandona, essa amarela. Bom, gente, eu não vou mostrar colhendo essa daqui, não. Porque vai ficar muito grande esse vídeo. Essa daqui eu vou tirar. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui colher só com quatro pés de acelda. Olha só, gente. Eu não colhi ainda o pequenininho, ó. Tá ali, eu não colhi. Só colhi daquela jardineira ali, daquele espacinho pequeno. E olha só como que tá. Olha só quantas folhas eu colhi, gente. É muito legal. Se você tiver oportunidade de encontrar essa acelga colorida, compra e planta, gente. Porque é muito legal. É fácil de cultivar. Agora vocês vão entender por que o nome dela é Rainbow Shard. Traduzindo grotescamente assim, é como se fosse acelga arco-íris. É por isso. Ó. Olha só a nuance de cores que tem os talos. Não sei se na gravação vai dar pra ver bem. Mas, ó. Ela vai do amarelo. Aí, amarelo clarinho, meio verde. Ó. Rosa misturado com vermelho clarinho. Depois um pink, assim, bem forte. Um roxo rosa. E assim vai indo até ficar com a cor, assim, bem vermelha. Assim, bem puxado pro vermelho. Só uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês é o seguinte. Plantando a Rainbow Shard, eu descobri que ela é da família da beterraba. E eu tenho uma beterraba aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui é a beterraba. Olha o talo da beterraba. E aqui é a Rainbow Shard. Vê? Elas são praticamente iguais as folhas. É porque elas são da mesma família. É... O que que acontece? No Brasil, a gente tá acostumado a consumir aquela selva que é um repolho, assim, comprido. Esse daqui não. A Rainbow Shard, ela tem o mesmo sabor do talo da beterraba. Se você já comeu o talo da beterraba, as folhas da beterraba, você vai saber qual que é o sabor que tem a Rainbow Shard. Era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, essa foi a colheita da Rainbow Shard, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo. É... Deu praga. Mas, mesmo assim, eu consegui, tirando só com a mão mesmo, eu consegui escolher essa maravilha. É... Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve no canal. É... Comenta. Fala o que você achou, se você já conhecia. Ou se não. E... É isso aí, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.